Olá pessoas, quem vos fala? Sou eu, MyConquistra, estamos aqui em mais um vídeo para a internet. É, estamos aqui num novo cenário aqui, só que ainda não tem nada, porque ainda tem que fazer o cenário aqui. Tô sem o meu sofá aqui, pra contar histórias do Instagram, porque eu joguei o sofá fora. Já tava meio velho o sofá, era um sofá meio rasgado, sem que vocês não viam, porque a gente sempre tenta mostrar a melhor parte das coisas. Mas isso era bem, bem desgraçado o sofá. Nossa, bem desgraçado. Aí agora eu tô nesse canto aqui pra contar histórias do Instagram pra vocês, faz tempo que eu não conto. Faz algum tempinho aí que eu não conto, e eu vou contar aqui pra vocês, aqui ó. Eu vou começar com o seguinte de cara. O cara começou a história assim ó, e aí, MyConquistra, de boa? De boa, tranquilo? Eu tô um pouco gripado. Não é gripe, é renite, 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 só que dura. É, às vezes meus amigos vêm na minha casa e perguntam por que minha casa tá tão suja, então eu falo, se eu limpar, vou parar de espirrar. Aí é uma desculpa que eu dou também pra não limpar a casa. De boa, parça, tem uma história pra você. Aconteceu comigo e pá. Vou manter um palho. Igual a gente com linguajar assim, porco. Eu tô ligando. Em 2017 eu conheci minha ex através do Tinder. E a gente ficou umas três semanas e logo depois a gente colocou no Face que tava namorando. É, isso aí, coloca no Face é porque tá. O cara coloca no Face ali porque realmente, tipo, vocês em algum momento se questionaram assim, vamos pôr no Face? Aí o outro falou assim, o outro pensou, putz, eu não vou falar que não, porque se eu falar que não ela vai ficar triste, mas se a gente colocar ela eu vou assumir. Então, vamos lá, vamos pôr essa porra aí. Aí vocês colocam lá e falam, pô, namorando, todo mundo dá lá, todo mundo dá like, dá amei, ninguém tá achando legal de verdade, mas todo mundo vai lá e finge que tá. Ela morava na área nobre da cidade e eu morava numa meio normal e tal. Mas eu tinha que pegar três ônibus pra ver ela. Tentava ver ela todo dia depois do trampo. Hum, que bom. Ela nunca saía com meus amigos porque ela não curtia muito o meu rolê. E ela era dessas minas que curte balada LGBT e tal. Aí ele colocou entre parênteses, 1007, sei que tu tá ligado, sou de Floripa. Aí ele falou, mais uma história de Floripa. Mais uma história de Floripa. E colocou dois emojis rindo ali. Eu sempre colava nos rolê dela, senão a gente nunca dava rolê. Porque ela realmente não ia, assim. Mas tu também deveria curtir o quê pra ela não querer dar rolê? Eu sempre ia falar, não, não quero. Quero que você vá comigo. É, pode ser. Ela sempre andava com um amigo gay dela. Pode dar outro nome. Agora eu já falei. Rogério é o nome dele. É pra censurar? É, óbvio. Olha, eu surriu que no X gaúcho, tu censurava alguns e uns tu não censurava, outros... Sim! Tanto que a galera não tava entendendo, assim, porque, tipo, a galera pensa, putz, ele deve ter parado de censurar, porque ficou o maior tempo sem censura e, de repente, pum, censura. E tudo bem, é, é um negócio, assim. Caralho, nem vi, véi. Ó, sempre passa uma coisa percebida, porque sempre censura, véi. Mas ela tinha mais três amigas que eram riquinhas que nem ela e tal. Eu ia nos rolê deles, mas eu não curtia muito, não. Uma vez fui comer pizza na casa de uma das amigas dela, e a galera começou a beber, etc., do nada, uma das minas, dona da casa, disse que queria ficar com a minha namorada. Só naquele dia. Hum, interessante. Sei lá, eu não liguei muito porque era... Porque era mina também, né? Aí, ó. Aí já começa o... A relativização da traição, né? Tipo... Ah, não, mina pode. Mina pode. Daqui a pouco... Ah, com o pai pode. Aí, beleza. Eu deixei. Quando começou a ficar tarde, falei pra minha mina de ir embora. A gente tinha combinado dela dormir na minha casa. E ela disse que ia ficar e dormir ali. Perguntei de eu poder dormir também, roha. Por que, né? E ela disse que não, que ela não queria. Ô, louco. Nossa, aí. Aconteceu que todo mundo foi embora e só ficou ela e a dona da casa. Sei lá, provavelmente elas transaram e tal. Eu também acho que provavelmente. Fiquei meio triste com aquilo e mandei uma mensagem no WhatsApp dizendo que não curtia aquela cena e que sabia que elas iam ficar e tal. E isso era desrespeito com o nosso relacionamento. É, realmente era. Ela mandou um áudio puta da cara me xingando um monte dizendo que quem era eu pra julgar a amizade delas de anos, já que a gente só tava há alguns meses. E que se ela transasse também não era da minha conta. Nossa, que honra, né? Porque pelo menos não era com o homem. E que se eu quisesse que não fosse com o homem, era melhor eu baixar a bola. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. A menina tá brava, né? Tô até meio... Como é que se fala? Tô até intimidado a ver ela mostrar que se ela quer conhecê-la. Fiquei bem mal com isso. Nunca vi ela falar assim comigo. E não soube como reagir. Porque ela tinha o argumento de conhecer ela há anos. Não, mas ela traiu. Ô, puta que pariu. Não é porque é mulher que é de boa. Exatamente. Traição é traição. Agora tu fala isso enquanto ela tava ficando com a amiga dela. Tá de boa. Fiquei com um pouco de raiva da minha mina e das amigas dela. Porque achava aquilo uma merda. Porque elas viviam juntas e elas estavam se pegando enquanto eu ficava fora. Porque se tu tivesse participando, tá de boa. Sempre que eu ia questionar ela, ela levantava a voz. Ou ficava com raiva ou mudava de assunto. Ela queria evitar isso. Tava meio que me matando, tá ligado? Eu não gosto muito dessa expressão. Aquilo tava me matando. Não tá. Eu tô até imaginando a vingança. Que ele vai fazer uma vingança. Eu tô até imaginando a vingança criando. Num ano novo, minha mina foi viajar com os pais dela. E uma das amigas dela me convidou pra uma festa que ia ter na casa dela. Tipo uma social, tá ligado? Como minha mina tava fora e tal, e elas eram amigas da minha namorada. Eu não fazia problema ir na festa. Já que as amigas dela iam tá lá pra dedurar qualquer coisa. Aí beleza, cheguei na festa e tal, e não tinha quase ninguém. Só a mina que me convidou, a mina que ficava com a minha mina, e um casal. Eles tavam fazendo nada, só vendo o clipe na TV. Aí beleza, peguei uma cerveja, sentei e tal. Uma conversa foi rolando e eu fiquei bêbado. Hum, aí começa as coisas. A galera toda foi pros quartos. E ficou eu e a mina que ficava com a minha mina. A gente ficou falando dos vídeos que a gente tava vendo, e ela foi chegando mais perto e tal. Eu perguntei dela sobre ficar com a minha namorada, e ela disse que era normal pra ela. E que eu devia tratar como normal também, porque não tinha nada demais. Do nada, a mina dona da casa sentou do meu lado e a gente ficou bebendo. Até que a dona da casa começou a passar a mão no meu peito e tal. Assim, ó. Passando o Vick, vaporou aqui. A outra foi pra cozinha, e do nada a mina começou a me beijar. Depois de uns 5 segundos eu empurrei ela e fiquei meio reação, porque era amiga da minha mina, tá ligado? Ah, mas ela pega a outra, eu tô pra pegar essa aí também. Uma de mar pra cada. Tá ligado, se ela reclamar e falar, tu também faz isso. Falar assim, não, mas eu conheço ela há anos. Falar assim, pois é. Eu também quero conhecer. Não queria fazer nenhuma merda e vi que tava perto de fazer, porque se eu ficasse mais tempo eu metia o foda-se e pegava, nem aí. Mas pensei melhor e aquilo era uma merda muito grande e falei que ia embora. Me despedi e ela ficou me pedindo desculpas e fui embora. Umas 4 horas da manhã desse dia, minha mina começou a me mandar um monte de mensagem me xingando. E ela me ligou chorando, me chamando de tudo quanto era nome. Puta que pariu, as mina falaram pra ela. Eu nem tinha feito nada. Falei que eu tinha me afastado da amiga dela na hora do beijo e que fui embora. E ela me mandou uma foto minha beijando a mina. A mina que foi na cozinha tinha tirado foto sem eu ver enquanto eu beijava a dona da casa. Ô, louco. Caraca, os caras armaram um compu. Armaram. E ficou me xingando pra caralho e eu não tinha reação, tá ligado? Meio que tinham armado pra mim. Ó, ha, 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 James Bond. Minha mina me bloqueou em tudo e não quis mais conversa. E eu realmente não entendia direito tudo o que tava acontecendo e isso tava me deixando muito curioso. Porque, mano, por quê? Por quê? Eu não entendi essa porra. Fui conversar com a dona da casa que era amiga lá e me beijou. E ela disse que queria me encontrar, que ela ia me explicar. Me convidou de novo na casa dela. Bom, eu não tinha nada a perder e fui na casa dela. Cheguei lá e ela começou a falar. Perguntei por que ela fez aquilo e por que elas fizeram aquilo comigo e tal. E ela falou tudo. Nossa senhora. Perguntei por que ela fez aquilo, por que elas fizeram aquilo comigo e tal. E ela falou tudo. Boa. Falou que minha mina era uma pessoa muito ruim. Porque, na realidade, ela namorava a amiga dela, a que ela ficava. E eu era só, tipo, um passatempo. E elas eram ok com isso. Contanto que eu não descobrisse. What the fuck, velho? E que ela fez aquilo, por que ela era muito amiga da namorada da minha namorada. E a mina que ficou contigo, que é dona da casa, fez tudo aquilo por que ela era muito amiga da namorada da tua namorada. E que ela sempre desconfiava e tinha ciúmes do amigo gay dela. Por que ele não era tão gay assim. Pelo que elas falaram, ele sempre pegava a mina e tal e andava muito com a minha namorada. Como falei. E o que aconteceu é que minha namorada ficava com esse amigo gay dela. Como se fosse uma amante. E a amiga dela, que na realidade era a namorada dela, descobriu, ficou com ciúmes e quis se vingar. E o jeito que ela quis se vingar, foi uma das amigas dela ficar comigo. Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Já que eu era o escravinho dela. E ela ia ficar muito puta com isso. Então, no final das contas, eu não era porra nenhuma nesse cara. Eu era uma puta de uma mina que namorava outra mina que tinha um amante gay. Eu não sabia se eu achava aquilo engraçado ou ficava triste ou ficava puto. A mina começou a falar pra eu esquecer minha namorada. Que ela não prestava e que foi melhor pra mim tudo aquilo. O papo foi rolando e acabou que a gente se pegou e tal. E eu dormi lá. Pelo menos em um momento da história eu me dei bem. Mesmo assim, até hoje eu sou traumatizado com essa merda. Nunca mais me meto com mina padrão rica. Ué. São tudo loucas essas porras. Enfim, Maicon. Essa é a minha história. Não é nada muito louco. Ah, não. Não, não, não. Mas é da hora. Valeu, Maicon. Manda abraço pro Kotaka. Salve. Abraço, Kotaka. Cara, sei lá. Eu sei lá dessa história aí. Meu Deus, que engraçado, velho. A namorada dele namorava outra mina que tinha um amante que era um amigo gay dela. E tu era, tipo, ficantezinho assim, tipo, que ela pegava assim a letra da mina. Era um escravo assim só dela. Aí a namorada da tua namorada descobriu que a tua namorada tava... Ficando com o amigo gay dela. Ficando com o amigo gay dela. É. E ela ficou com ciúmes e pra se vingar ela falou, ô, fica com ele ali pra eu te arrumar. Uma foto. Nossa senhora, coisa... Isso aí é um absurdo. Isso aí tem... Isso aí é tanto... Tem tanta coisa pra fazer nesse meio tempo aí. Tanta coisa pra combinar, pra fazer. Que eu realmente não conseguiria viver nesse ciclo assim, tá ligado? É tão simples. Por que não pega e namora uma pessoa? Tem que fazer todo esse rolê assim. Não consigo entender, mano. Não, mas eu não entendo a vibe de enganar o cara nesse nível, tá ligado? Tipo, e a outra mina, tipo, aceitar, né? As duas aceitaram e sentir boa. Foda, né? Não fica só com a gurinha, né, velho? Sim, mano. Eu não entendo. Porque, tipo, o bagulho é assim que eu faria nunca ter amante, assim, nesse caso aí. Porque eu acho que... Mano, lidar com uma mina só já é difícil. Imagina ele estar com mais de uma, tá ligado, mano? E a mina lidava com uma mina, um cara e outro cara, mano. Fiz ela, pegou todo mundo. Tá ligado, mano? Tem que ter um cérebro de elefante. Mas, enfim, história louca. Gostei bastante dessa história. Eu gosto de histórias assim, galera. Não me conte histórias de perder virgindade. Isso não é do nosso interesse aqui do quadro. Nosso interesse é as histórias absurdas. Histórias absurdas. Histórias absurdas. Porque muita gente me manda assim, cara, vou te contar uma história aqui, cara. Eu fiquei com a mina, o pai dela descobriu. E aí? Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou melhorar isso aqui, tá? Vai melhorar. Então, não tem... não devo satisfação pra ninguém. Mas eu tô dando. Isso aí, galera. Muito obrigado. E se inscreve. Ó. Coma vegetais.